Caso Isis Helena, sacou-la com mau cheiro encontrada e detalhes são para estômago forte. Nesta semana, mais um caso criminal acabou repercutindo em todo o país. Uma bebê, chamada Isis Helena, desapareceu. Apesar do caso ter mais repercussão agora, a menina está desaparecida desde o dia 2 de março. Já existem várias especulações do que pode ter ocorrido com a menina Isis Helena. Uma das teses é de que a menina possa ter sido assassinada. O boato repercutiu tanto que vizinhos próximos à casa de Isis Helena chegaram a se mobilizar, após sentirem um forte cheiro que sairia da casa da menina. O cheiro era de algo into podre. Não demorou into e uma aglomeração de pessoas foi se construindo em torno da residência. A menina mora com a família em Itapira, no estado de São Paulo. Bombeiros e voluntários foram chamados pelos moradores para verificar se o corpo de Isis Helena não estaria no forro da casa onde ela morava. Para o alívio da família, no entanto, o que estava ali não era o corpo da menina. No local, na verdade, estavam vários peixes pobres. O material estava jogado dentro de um boeiro próximo à casa da menina Isis Helena, o que fez com que o cheiro fétido fosse sentido por todos. Veja abaixo um das fotos do trabalho dos bombeiros no local, na tentativa de verificar se ali estaria ou não o corpo da criança. Como nenhum corpo foi encontrado e já estava no local, os bombeiros fizeram uma nova varredura no local. Eles verificaram locais como caixa d'água e de gordura. A menina Isis tem apenas um ano e dez meses. O sumiço dela tem causado comoção e gerado o questionamento dos paulistanos.